Oi gente, voltamos com vocês para contar o desfecho dessa história de Slime, como surgiu aí esse CD do jeito de Deus, como começou o nosso ministério ali na MK, como foi na de Slime? Isso aí gente, nós já vimos de uma jornada de três CDs antes de lançar o jeito de Deus e do jeito de Deus é um CD que até hoje marca nossa história, nós temos alguns anos de carreira, lá se vão mais de 20 anos e do jeito de Deus veio para marcar, você já ouviu do jeito de Deus, já ouviu o barco, inclusive nas plataformas digitais, né? Tempo de colher, está lá toda a nossa discografia, se quiser cantar na igreja, é isso aí gente, foi o repertório assim que Deus escolheu a dedo para nós iniciarmos essa nova etapa, esse novo tempo na MK, um ministério desafiador agora pelo Brasil, nós éramos conhecidas aqui na região de Minas, Espírito Santo e a partir da MK, nosso ministério toma uma proporção nacional com essas canções, tocando nas rádios nacionais, tivemos o prazer de estar entre as primeiras músicas tocadas na rádio Paz FM de Goiânia e entre essa história e algumas outras rádios em primeiro lugar e ali Deus vai confirmando o nosso ministério através do repertório que nós mesmas fizemos, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus e foi muito lindo esse tempo, né Milena? É verdade, foi um tempo onde Deus nos aprimorou e onde Deus confiou a nós um novo estilo, a gente já passeou pelo PT Costal, a gente já passeava por algumas águas, mas assim, fazer o sertanejo universitário estava no nosso coração? Estava! Porque a gente já vinha compondo algumas canções para outros cantores nesse segmento, mas para a gente cantar foi um desafio muito grande que foi proposto para a gente e a gente começou a escrever aí muitas canções que vocês já ouviram e se não ouviram ainda, corre para você ouvir que é Tempo de Colher, vamos cantar um trechinho de Tempo de Colher? Hoje é o tempo de você colher, aquilo que com lágrimas você plantou, com fé e oração, tome posse da vitória que hoje entrego em suas mãos. Tem essa canção também, eu te ajudo, é uma canção também que é o próprio Deus falando para nós e vocês, irmãs. Temos pintada de um country junto com o PT Costal, a gente conseguiu trazer uma vertente bem legal para essa canção, vamos cantar? Quando passares pelo fogo, contigo na fornalha eu vou entrar, quando passares pelas águas eu sou teu Deus, eu abro o Jordão, abro o mar, eu te sustento, te seguro, te levanto, eu te te protejo, sou meu Pai, o teu descanso, não precisas mais temer, eu te ajudo. A gente sempre canta um trechinho de algumas canções que marcaram a nossa vida nos primeiros CDs, então assim, é um CD que marcou a nossa vida, não tem como deixar de falar do jeito de Deus e não se emocionar, né? A nossa chegada até a MK foi emocionante, foi algo assim que Deus se preparou, Deus ele prepara o tempo, Deus ele sabe o momento, já existia o tempo certo no coração de Deus, então chegou o nosso momento, chegou a nossa hora e a gente está vivendo essa história. O mais importante, né? A gente acha que a gente é pequeno, que a gente não vai conseguir, mas Deus ele capacita, então os lugares onde Deus vai te colocar, onde Deus vai te levar, as portas que Deus vai abrir, mesmo você se sentindo pequeno, é porque nós somos dependentes, mas a capacitação de Deus, ele mesmo diz, eu vos escolhi e ele mesmo capacita, ele mesmo nos chamou, ele mesmo nos ungiu, então o Deus é que chamou, o Deus é que começou a obra, ele vai terminar a boa obra na minha vida e na sua vida, vai te capacitar, vai te usar, seja na palavra, seja no louvor, seja numa porta que ele abrir, seja nas áreas profissionais, ele vai te capacitar, então não se sinta incapacitado, se sinta dependente, porque Deus vai te capacitar, para onde ele te colocar e a obra de Deus vai se completar, vai se cumprir na sua vida.